Muita gente tá comprando nessa região ali Se ele virar aqui Vai ficar muito lindo pro índice Toda uma estrutura aqui de defesa Vazio até o 500 Acho que espesou, né? Espesou, segurando Segurando, tentando defender o índice Tentando jogar o índice pra cima Bola de novo, compradora, reagindo naquela região O índice foi defendido ali na região Ali dos 600 Que a gente vai lá pro 750 750 que a gente vai pra cima da BBA Biga, 11,1 11,1, lá fora derretendo, vamos ver Lá fora derretendo O mercado acumulando aqui nessa região Tem pra cima, tem pra baixo Tem 74 mil contratos de venda Pode subir tudo lá no topo O mercado faz isso, quem comprou no fundo aqui Tá bem comprado, comprou nas azuis Se ele ganhar os 700, vai lá pro 900 E se bater aqui menos pra baixo Fala brigando ali da abertura Muitos brigando pra se manter comprador ali Vamos ver Muitos players comprando Tentando subir com ele O vendedor bate mais uma vez O vendedor bate mais uma vez Tentando ancorar aqui nas linhas azuis E vamos aqui o stop.com Tentando... Tentando... Tentando...